Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pela Robótica Paula Souza, um projeto do Centro Paula Souza, que visa trabalhar alternativas para ajudar os professores e alunos em sala de aula. E hoje estaremos aqui com dois palestrantes top, que vão apresentar para a gente algumas informações relevantes para o mundo de jogos e competições na área da educação. Então, para quem me conhece, eu sou o professor Tiago Jesus de Souza, sou coordenador de projetos da CETEC Capacitações no Centro Paula Souza, e também junto aí na coordenação do projeto da Robótica, junto com o professor Carlos. E para essa live aqui, nós trazemos aqui, convidamos duas figuras aí, gente boníssimas aí, que vão estar trabalhando com a gente aí nesse dia de hoje, trazendo muito conteúdo, bem relevante mesmo, e inspiração aí para aqueles que gostam de jogos, e também que tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre como aplicar isso, como isso é aplicado, como isso é visto, e que também pode virar um mestrado, um doutorado da vida aí, abordando esse assunto. Tá bom? Então, com vocês aqui, vou apresentar primeiro aqui o Gabriel, o Gabriel, né, o Gabriel que ele, é Gabriel Coutinho Natucci, né, ele é doutorando em jogos e game design educacional, né, pela Faculdade de Tecnologia de Limeira, né, da Unicamp, e também teremos aqui o Jasmine Tito Cruz, né, mestrando em realidade virtual e jogos, né, também pela Faculdade de Tecnologia de Limeira, da Unicamp. Tá ok? Então, eu vou passar a bola aqui para o Gabriel, que vai começar as apresentações, né, vê se apresenta mais um pouquinho aí, e aí, Gabriel, eu vou deixar contigo então, beleza? Boa apresentação, hein? Obrigado, Tiago. Bom, bom dia, pessoal, obrigado pelo convite, Tiago, mais uma vez. Como ele comentou, a gente vai falar sobre jogos e sobre um pouco da pesquisa que a gente tem feito aqui no doutorado na Unicamp e no mestrado também com o Jasmine. Então, a gente dividiu a apresentação em duas partes. Eu vou focar um pouco mais na minha pesquisa de jogos e criatividade e mudança comportamental, que é onde a gente vai trabalhar, e falar um pouco também sobre o mercado de jogos. É um mercado que eu entrei faz pouco tempo, e tem algumas dicas para dar para quem quer entrar, quem é aluno, quem tem interesse na área, eu posso tentar dar algumas dicas a esse respeito. Então, bom, vamos começar a apresentação. Então, a gente vai comentar, como o Tiago falou, sobre jogos e competições na educação num contexto mais amplo. Mas, para fazer isso, eu acho importante contar um pouquinho da minha história, né, como que eu comecei com jogos. Uma coisa que me fascinou quando eu comecei nessa nova área de pesquisa é que a trajetória de uma pessoa com jogos é totalmente diferente uma da outra. Eu conheço, por exemplo, engenheiros civis que trabalham com programação em jogos. Hoje, conheço físicos e psicanalistas que trabalham no desenvolvimento de jogos também. Então, é um público muito diverso e eu acho importante trazer um pouco dessa trajetória. Para mim, a história dos jogos começou ainda quando eu estava trabalhando numa multinacional alemã aqui em Campinas. Um emprego excelente, tinha muitos amigos, uma equipe muito boa. E eu comecei, como sempre, a querer buscar outras coisas via de regra através da pesquisa. Embora o nosso departamento lá tivesse um forte viés de pesquisa, eu queria pesquisar coisas diferentes do que a gente fazia. A gente fazia lá, Tiago, inclusive muita coisa de robótica, né? A gente trabalhava bastante com coisas de robótica, de inteligência artificial e assim por diante. E, bom, nessas minhas pesquisas, eu acabei encontrando, de novo, vamos dizer, a Unicamp e o Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão, que é o LIAG, do professor Marcos Borges, que é um grande amigo meu também. E nós começamos a conversar, começamos a discutir possibilidades, até começamos a fazer alguns jogos, como a figura da esquerda ali, o professor Luiz também, lá da Federal, que organizou o Sinavia agora na última, acho que faz duas semanas, se não me engano, a gente também fala de jogos, né? E ele trabalha, ele é um pesquisador de jogos aqui na Unicamp também. E a gente começou a trocar ideia, começou a pensar a esse respeito. E eu comecei a gostar bastante do tema, sempre gostei da área de jogos. E o que mais me chamou a atenção foi o potencial do jogo de mudar as coisas no aspecto educacional. Por que que isso é importante? Quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei até mesmo a ministrar treinamentos dentro da minha antiga empresa e pesquisar a respeito dos jogos, uma imagem começou a me incomodar bastante, assim, no ambiente educacional. Que era essa imagem, basicamente. Que é uma típica sala de aula hoje em dia, talvez menos típica do que a maioria, vocês podem ver, tem vários alunos aí com notebook, com tecnologia, trabalhando em pares, né? A sala de aula talvez seja mais conservada do que a média. Mas ainda assim, essa figura me incomodava um pouco, né? Por que essa figura me incomodava um pouco? Sendo que, né? Para todos os efeitos, ela é uma ótima sala de aula. Ela não me incomodava pela sala de aula em si, mas pela similaridade com a figura da direita. A primeira é uma figura, a da esquerda é uma figura de uma universidade de 2017. A da direita é uma pintura feita por um artista em 1350. E o que me chama a atenção, na prática, é a similaridade dessas duas fotos. Não é possível, né? Que em quase 700 anos aí de diferença de uma imagem para outra, pouca coisa mudou a respeito da tecnologia. Se vocês repararem, não vou entrar muito no detalhe dessa foto, depois vocês podem procurar dessa pintura, mas até os alunos são meio parecidos. Tem aqueles caras dormindo, tem aquele cara conversando, tem o cara atento, até a perspectiva dos alunos também é bem parecida. E isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, não é possível que não tenha um jeito mais lúdico, mais divertido, mas talvez até tecnológico, ou totalmente diferente de ensinar. Claro que as metodologias ativas, construtivismo e coisas do tipo vieram para mudar esse cenário, mas ainda assim é mais comum que a gente tenha uma imagem dessa na sala de aula do que de outra forma. E foi aí que os jogos entraram na história. Foi aí que eu comecei a pensar no jogo como uma possibilidade real de aprendizado. Só que, como todo e qualquer pesquisador, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, legal, vamos pesquisar jogos. O que é um jogo? E eu acabei descobrindo que, tão complexo quanto as pessoas que trabalham nessa área, a definição de um jogo também é muito diversa. Então, eu vou trazer algumas definições bem rápidas aqui, mas o fato é que não existe um consenso. Existe, por exemplo, o Yuzinga, que eu acho que é uma das referências maiores de jogo, hoje em dia, pelo menos, que é um sociólogo que diz que é só através do jogo que a civilização se desenvolve. Sem o jogo, nós não seríamos a civilização que nós somos hoje. Então, ele é bem radical nesse aspecto. Ele basicamente diz que o jogo é a causa principal da gente se desenvolver. Claro que tem outras definições um pouco mais humildes, como, por exemplo, o Jasper Ju, que aí ele traz uma visão um pouquinho mais, vamos dizer, pé no chão a respeito da definição de jogos, que diz que, por exemplo, jogos têm regras, tem que ter um esforço do jogador, tem que ter um apego emocional do jogador, tem que ter consequências negociáveis, e assim por diante. E o que é legal dessas definições, e quando eu comecei a pesquisar elas, é que se a gente der uma interpretada um pouco diferente nessas definições, a gente chega numa definição de aprendizado. Então, o jogo, ele tem que ter regra. Excelente. A gente também tem regra para aprender de alguma forma. Existe um passo a passo que a gente tem que aprender. Resultados variáveis. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter resultados que você ganha ou você perde alguma coisa. Eu acho que em qualquer cenário da vida a gente tem resultados variáveis. Valorização dos resultados. Tem resultados melhores e piores. Também, eu acho que em qualquer situação a gente consegue pensar nisso. Esforço do jogador. Vamos trocar o nome de jogador para aprendiz. Não muda muita coisa. Apego emocional do jogador. Aqui é que está a chave. Num jogo, o jogador sempre gosta de jogar. Ele sempre gosta de trabalhar com aquilo que ele está mexendo no jogo. Nem sempre com aprendizado. Mas a gente pode, sim, colocar um apego emocional do aprendizado por parte do jogador. E consequências negociáveis. O que isso significa é que nem sempre as consequências do que acontece em uma sala de aula se replicam na vida real. Vamos interpretar dessa forma. Então, existe uma similaridade muito grande com jogos e educação. E se a gente pensar mais ainda, quando a gente começa a jogar um jogo, qual é a primeira coisa que a gente tem? Como que eu sei como jogar aquele jogo? Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender as regras daquele jogo. Eu tenho que aprender o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro daquele universo virtual. E por isso eu cheguei com uma definição própria, talvez mais simplificada e destilada das outras coisas, mais humilde que a do Ruzinga. Que seria um sistema de aprendizado e resolução de problemas com a intenção de diversão ou uma intenção de gerar uma emoção no jogador ou no aprendiz. Isso, para mim, é um jogo. Por quê? Todo jogo eu tenho que aprender as regras. De um jeito ou de outro. Todo jogo eu tenho que resolver um problema, pelo menos jogo tradicional. Os acadêmicos de jogos podem me matar quando eu falar isso, mas todo jogo que a gente pensa, né? Quando a gente pensa a primeira coisa em jogo, a primeira coisa que a gente vê é eu tenho que resolver um desafio. Eu tenho que chegar a um objetivo e assim por diante. E, normalmente, tem uma intenção lúdica. O que não significa que todos os jogos geram diversão. Eles tentam, mas não necessariamente isso acontece. E nem tudo que é divertido é um jogo, necessariamente. Então, é uma definição bem simples, mas que tem tudo a ver com educação. E só para afirmar um pouco mais esse paralelo, vamos falar um pouquinho de teoria pedagógica, então. Vamos falar de uma teoria que talvez seja muito comum para os professores que estiverem assistindo essa live. Mas vamos chegar lá. Vamos falar primeiro do Rio Zinga, né? A teoria do Rio Zinga de definição do que é um jogo, né? Para o Rio Zinga, o jogo é como se fosse um círculo mágico. É um ambiente isolado, onde o jogador, ele entra abandonando, ou talvez deixando um pouco para trás, responsabilidades, questionamentos e problemas do mundo real. E ele é totalmente tomado nesse círculo mágico por desafio, imersão, narrativa, propostas de resolução de problemas. E quando ele sai, o curioso é quando ele sai desse círculo mágico, ele traz sim experiências e aprendizado que pode ser aplicado na vida real. Vamos trocar só o nome desse conceito e chamar agora de micromundo. E aqui a gente tem o mesmo conceito que foi introduzido por Seymour Papert para conceitos educacionais. Então a definição de jogos e a definição de construcionismo aqui, ou de micromundo do Papert, tem tudo a ver uma com a outra. Então essas coisas realmente têm sim uma ligação muito grande e podem ajudar a mudar aquela figura que a gente viu lá atrás de 1350 que se replica até hoje. O jogo se apresenta com uma oportunidade de ensinar de uma forma diferente. Mas como que a gente aplica isso na prática? Bom, duas abordagens que existem principalmente na academia. Uma delas, que eu acho que é a mais comum de se pensar quando a gente faz um jogo na escola, que é fazer o que a gente chama de jogo sério, ou jogo educacional. Que é um jogo desenhado para o ensino e para o aprendizado. Que ele foca na experiência do jogador e no objetivo de aprendizado. Os alunos que estiverem assistindo aqui sabem que nem sempre esses jogos são divertidos. Na verdade quase nunca são. Então existe um problema grave aqui em termos de design desses jogos, porque às vezes eles são mais pedagógicos do que lúdicos. Isso pode interferir sim no aprendizado do aluno ou do jogador. E tem uma outra abordagem que é mais complexa, mas eu diria até menos utilizada, que é a aprendizagem baseada em jogos. Em que a gente pega um jogo qualquer, que já está pronto, e eu uso esse jogo como uma ferramenta educacional. Ele não foi feito para isso, mas eu posso aplicar esse jogo dentro ou fora da sala de aula com um objetivo pedagógico. E aqui eu posso usar tanto um jogo comercial quanto um jogo sério. Só para dar dois exemplos, vamos ficar mais concreto. O que é um jogo sério? Vamos mostrar um jogo que é bem sério. Chama-se Foldit. É essa imagem da esquerda que a gente está vendo. Ele é um jogo de dobra de proteína. Não parece algo muito divertido, mas quando você começa a mexer nas estruturas proteicas, dobrar e assim por diante, é bem legal, é bem interessante. E esse jogo foi criado com objetivo lúdico, mas também com objetivo educacional para cientistas entenderem estruturas proteicas de doenças, de anomalias no corpo e assim por diante. E o que é mais impressionante é que assim que eles liberaram esse jogo, eles colocaram uma estrutura proteica que era desconhecida pelos cientistas por mais de 15 anos. Eles não sabiam como se formava aquela estrutura. E jogadores desse jogo, jogadores informais, pessoas como eu e você, não pesquisadores de biologia, eles descobriram em duas semanas como que essa estrutura funcionava. Então, por quê? Claro, teve o objetivo do crowdsourcing aí, de você dividir esse conhecimento com outras pessoas para elas tentarem, mas com certeza o papel lúdico aqui, o apego emocional e afetivo, como a gente estava comentando, do jogo, fez toda a diferença nesse caso. Olha a diferença, duas semanas para 15 anos de pesquisa científica. É muita coisa. E aprendizagem baseada em jogos? Eu trouxe um exemplo, o pessoal que me conhece sabe que eu sou meio advogado de jogos de tabuleiro. O Foldit é um jogo virtual. O Pandemic, que eu estou mostrando aqui na direita, é um jogo de tabuleiro. E eu trouxe ele porque eu acho ele extremamente relevante nessa situação que a gente está hoje, porque ele é um jogo cooperativo, não é competitivo. As pessoas têm que trabalhar como uma equipe, onde você trabalha como uma equipe de resposta a pandemias. Então, acontece uma pandemia global e você é responsável pelo time de controle daquela doença e cura dessa doença. Que pode ser muito bem o Covid-19. Por que não pegar esse jogo e ilustrar como funciona uma pandemia em termos biológicos, usando até o exemplo do Covid-19, dentro de uma sala de aula? Isso é a aprendizagem baseada em jogos. E é muito passível de ser feito. Claro que a gente tem um outro exemplo aqui, que é coordenado pelo próprio Tiago, que é o Robocode, que é um jogo sério com o objetivo de programar um robô para batalhar em uma arena, gerenciando seus recursos. Isso aqui é um jogo competitivo, onde os alunos aprendem a programar melhor e, se a gente pensar num nível hierárquico de raciocínio maior, a gente aprende mais o pensamento computacional. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas tem a ver com programação, mas se trata mais sobre a capacidade de resolver problemas usando um computador. Então, o Robocode também é uma excelente ferramenta para esse tipo de coisa. Inclusive, o Centro Passouza está organizando uma competição de Robocode agora. Provavelmente o Tiago vai falar isso para vocês depois. Mas esse também é um excelente jogo sério para ser trabalhado dentro da sala de aula. E, claro, existe aquele meio termo. As pessoas podem estar se perguntando aí, poxa, mas e a gamificação, Gabriel? O que é a gamificação? É você usar conceitos de jogos em práticas que não necessariamente têm a ver com deixar as coisas divertidas. Então, eu posso sim usar algum elemento do jogo, e não um jogo inteiro, na sala de aula. Por exemplo, troféu, medalhas, desafios, temporização, o fato de eu colocar tempo, como se fosse aquelas gincanas antigas, isso também é caracterizado como uma mecânica de gamificação. E as duas coisas mais importantes, que muitas vezes são negligenciadas na gamificação, que é a estética. A forma como eu apresento as coisas é tão importante quanto o que eu estou apresentando. E a narrativa. Contar uma história também é uma mecânica de jogo. Não só de jogo, mas é uma mecânica fundamental de jogo. Nós, seres humanos, somos quase que direcionados para ouvir e replicar histórias. Então, se a gente consegue transformar qualquer experiência de aprendizado numa história, automaticamente a gente já vai estar mais engajado, e, curiosamente, a gente vai ter um apego emocional maior com essa história. Então, são também técnicas bem interessantes de serem aplicadas. Um exemplo claro aqui é o Duolingo. Provavelmente, vários de vocês conhecem esse aplicativo de aprendizado de línguas, que ele usa gamificação. E o que é mais legal, assim, ele tem milhões de usuários, e as gamificações que ele usa, em termos acadêmicos, vamos dizer, as mecânicas que ele usa, são bem simples. Imagino que a gente conseguiria fazer com mecânicas mais complexas. Colocar um pouco de narrativa, colocar um pouco mais de estética. O Duolingo não tem narrativa. Agora, acho que ele está começando a colocar, tem uns personagenzinhos, algumas coisas diferentes. Mas imagina se o Duolingo contasse uma história para você, e não só te desse alguns desafios. Seria bem mais interessante. E, obviamente, eu acho que o maior erro, quando a gente tenta transportar esse mundo do jogo para o mundo educacional, a gente acha que só o fato de ser um jogo já melhora para todo mundo. Não é verdade. Assim como existem perfis de aprendizado, existem perfis de jogadores. Tem aqueles jogadores que preferem, como eu, por exemplo, a imersão e a criatividade dentro de um jogo. Eu amo jogos que têm história, que têm um cenário rico, que têm personagens interessantes, personagens complexos. Mas não necessariamente é o que outros jogadores gostam. Tem jogadores que gostam de jogos de ação, ou de jogos em que eu possa socializar com outras pessoas. Ou jogos ainda que me desafiam a ser cada vez melhor. Então são três eixos de jogos que muitas vezes são opostos. Claro que existe uma ponte entre eles, mas é preciso saber desses perfis de jogador para poder tanto desenhar um jogo, seja ele educacional ou não, mas também para desenhar uma experiência de aprendizado usando jogos que sejam legais para todo mundo. Por exemplo, troféu. Troféu não atinge todos esses três eixos. Ele só atinge talvez o primeiro e o segundo eixo. Eu diria até mais o segundo do que o primeiro. Então, um troféu só atinge um dos eixos de potenciais jogadores dentro desse quadro que eu estou mostrando. Para quem não conhece, esse logo da Direita Quantic Foundry é uma companhia dos Estados Unidos que fez pesquisas extensivas, tanto em termos de comportamento quanto em termos de gosto de jogos. E eles fazem análises estatísticas em cima do perfil comportamental de jogadores. É muito interessante esse site e esse é um resultado que eles têm dos eixos. Tem vários outros eixos que a gente pode traçar, mas esse é um que é bem estatisticamente significativo. Foi testado com milhares e milhares de pessoas. E, bom, falamos mais ou menos como aplicar. Falamos dos dois tipos de aplicação que existe na educação com jogos. E falamos dessa semelhança entre jogos e educação que existe, sempre vai existir, e, na minha opinião, vai ficar cada vez maior essa semelhança. Então, por que eu deveria aplicar um jogo? Você, como professor, por que eu deveria aplicar um jogo na sala de aula ou mesmo como tarefa de casa? Bom, primeiro caso, porque as coisas já estão caminhando para isso. Então, se você pegar essas duas imagens, um marco, eu acho, na história dos jogos, recente, se vocês olharem a data, que é de junho de 2020, o primeiro jogo da história foi eleito agora a ser legalmente reconhecido como um remédio. Então, ele está, sim, sendo aplicado como um remédio para crianças com déficit de atenção. Já foi aprovado pelo FDA. Então, a gente tem agora um jogo com uma interação, com um tratamento para crianças com déficit de atenção. Então, essas coisas estão começando a evoluir. Os jogos deixaram de ser só aquela coisa de eu conto, eu tenho um texto, um livro-texto que eu coloco numa forma de jogo. Não. Agora, elas estão efetivamente atuando no comportamento dos alunos e de pessoas em geral. Um outro exemplo aqui, na direita, são, por exemplo, as escolas polonesas que vão usar um jogo sobre a guerra chamado This War of Mine. Um jogo muito bom, inclusive. Recomendo para quem não é professor e adora jogos. Esse é um bom jogo para jogar. E ele ensina sociologia e história. E ele foi adicionado como leitura recomendada nas instituições de ensino na Polônia. Por quê? Para fazer um jogo desse, o game designer tem que entrar a fundo na história e na sociologia da época. Quase tanto quanto um historiador. Então, é extremamente interessante usar esse tipo de recurso para ensinar conceitos daquela época. Por que não? A gente tem até os elementos visuais. Segundo ponto. O mundo está mudando cada vez mais rápido e cada vez mais. As habilidades que a gente precisava há dois anos atrás são muito diferentes das habilidades que a gente vai precisar daqui a dois anos. Entre elas, eu gosto de destacar esse estudo aqui do World Economic Forum. Mas, principalmente, quais são as importantes, as competências mais importantes que a gente vai ter? Pensamento analítico e inovação. aprendizado ativo e novas estratégias de aprendizado e criatividade, originalidade e iniciativa. E aí, eu pergunto para vocês, tanto como alunos quanto professores, vocês já tiveram uma aula sobre criatividade? Vocês já pesquisaram ou estudaram criatividade? Pois é. Essa é uma coisa que vai ser cada vez mais relevante no nosso mundo futuro. e não é tão futuro assim. Daqui a dois anos, isso já vai virar uma tendência. Então, cada vez mais, a gente precisa estimular os alunos a pensar de um jeito diferente, a trabalhar de formas diferentes, a trabalhar de maneiras diferentes. E o jogo é uma excelente ferramenta para fazer isso. Mas jogos não causam violência? Alguém pode estar se perguntando aí. Eu vou trazer as palavras de um comediante, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, jogos eletrônicos não afetam crianças. É isso. Gabriel, está me ouvindo? Acho que caiu sua conexão. Acho que sim, estava... Estava falando do Paco. Espera aí, ele saiu, gente, só um minuto. Vamos capturar ele de volta aqui. Tiago? Pronto, agora sim, reviveu. Vamos lá, onde que eu parei? Você estava começando a falar da apresentação dos... Da definição dos... Volta a apresentação, está aqui. Volta um slide. A gente viu do Pac-Man, não? Isso, bem no comecinho, pode começar de novo esse daí. Ainda não. Ah, boa, legal. Então vamos lá. Desculpa, gente, minha internet aqui é esporádica. Vamos lá. Então, como eu falei, o comediante, ele fala o seguinte, que se os jogos nos afetassem, hoje em dia a gente estaria andando em quartos escuros, tomando pílulas mágicas e escutando música eletrônica repetitiva. Ou seja, a gente estaria numa rave. Em outras palavras, jogos influenciam, sim, o comportamento. Existe, sim, uma influência muito grande de jogo e do comportamento do ser humano. Só que isso não é uma coisa ruim. Por quê? Alguns estudos apontam que comportamentos violentos do jogo, quando são apontados, eles têm poucos minutos de duração. Ou seja, mesmo que uma pessoa jogue um jogo violento, ela pode ter uma tendência a ser um pouquinho mais violenta. Mas no máximo, por cinco, seis minutos. Entretanto, jogos com comportamentos outros que não sejam de violência, tem comportamentos benéficos duradouros. Existem pesquisas, por exemplo, mostrando que o jogo pode ser usado para controle de compulsões, controle de, por exemplo, alcoolismo. A gente pode ajudar a usar o jogo como uma forma de regular a necessidade da pessoa de consumir álcool. Ou até mesmo de doenças cognitivas. Existem resultados bem interessantes nessa área. Então, o jogo tem uma capacidade inata de influenciar o comportamento. E se ele tem uma capacidade inata de influenciar o comportamento, que ferramenta melhor para estimular o aprendizado, para fazer o aluno ser mais criativo, para estimular o raciocínio analítico e assim por diante. Então, existem essas ligações muito fortes entre jogo e a questão comportamental. Pessoalmente, aqui na Unicamp, eu tenho estudado muito a questão de jogos e criatividade. Existe aí uma certa discussão se jogo melhora a criatividade ou não. Ainda não tem uma regra oficial. Mas o fato é que, no curto prazo, ele ajuda sim a estimular vários aspectos cognitivos, como memória, resolução de problemas e assim por diante. E sim, criatividade, embora ainda haja um questionamento se isso é longo prazo ou não. Mas, com certeza, existe um benefício de se aplicar jogos em sala de aula. E isso tudo a gente está falando do jogo, enquanto de aplicar o jogo para os alunos serem jogadores. Eu nem cheguei a comentar de alunos que fazem jogos. Isso também existe várias pesquisas interessantes. Inclusive, um amigo meu está participando de uma pesquisa brasileira aqui, em que eles estão usando o jogo, eles estão ensinando pessoas de terceira idade a fazer jogos. E o ato de fazer um jogo pode ajudar, ou pelo menos a reduzir, alguns dos problemas mais severos de doenças como Alzheimer e outras doenças cognitivas. Eles estão tendo resultados bem positivos nessa linha. Então, fazer um jogo é mais benéfico ainda do que só jogar um jogo. O que é algo bem interessante. Legal. Poxa, legal, Gabriel. Quero usar o jogo na sala de aula, quero ver como isso funciona. Mas por onde eu começo? Eu vou dar algumas referências aqui. A primeira delas, vamos puxar um pouco a sardinha para o meu laboratório. É o Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão, o LIAG, na Faculdade de Tecnologia de Limeira. A gente tem vários jogos educacionais lá para ensinar, por exemplo, a influência dos agrotóxicos na alimentação, pessoas que sofrem com hemofilia, crianças que sofrem com hemofilia, como que eles podem entender o que aquela doença significa. A gente tem um jogo para isso. Tem vários outros jogos ali que a gente tem trabalhado para melhorar o comportamento do aluno ou fazer ele entender certos aspectos relacionados a doenças ou aspectos importantes da sociedade. E, pessoalmente, lá eu estou concentrando a minha pesquisa também sobre jogos e design educacional para ensinar o que a gente chama de habilidades do século XXI, que são aquelas que eu mostrei para vocês, que é criatividade, inovação, cooperação, estabilidade emocional e assim por diante. Como que eu uso o jogo como uma ferramenta de ensinar essas competências que são extremamente importantes e, infelizmente, não tem um livro didático que a gente possa aplicar para o aluno. Do outro lado, a gente tem vários outros jogos e referências diferentes. Vou falar só de um que eu achei extremamente legal. Chama Wild True Learn. Essa primeira imagem aí de cima que tem um gatinho. É um jogo que ensina inteligência artificial. Achei bem interessante. E é um jogo mesmo. É aquela coisa. Eu não classificaria como jogo sério porque primeiro ele foi pensado como jogo para depois ter o aspecto educacional. O que é bem diferente de um jogo sério. Para quem gosta de jogos de tabuleiro, a livraria The Vir tem uma lista completa de jogos de tabuleiro. Material didático de como aplicar, onde aplicar, qual a faixa etária e assim por diante. Está nesse link também. E deixei aqui alguns outros links de referências para ensino de programação usando jogos ou ensino de biologia e outras ciências usando jogos que é a Genius Games. Bom, agora para os alunos. O mercado de jogos. Como que é o mercado de jogos? Eu vou falar bem rapidamente dessa parte. Só vou dar um gostinho e falar o seguinte. Gente, é um mercado grande. Eu comecei a entrar nesse mercado no começo desse ano, na prática. E me espantou a quantidade de pessoas trabalhando, a complexidade da indústria e de fato o potencial da indústria de crescer tanto no Brasil quanto mundialmente. Então, só para trazer alguns dados, o Brasil é o 13º maior mercado do mundo. Aqui, 83% dos jogadores são de smartphone. Mas só de ser o 13º, a gente tem 1,5 bilhões de dólares movimentados por ano. Vocês imaginam o 12º, o 11º e assim por diante. Nosso mercado de jogos aqui, a competência de jogos aqui no Brasil é forte. Isso me surpreendeu bastante também. Artistas, principalmente artistas de pixel art, artistas 2D são muito fortes aqui no Brasil, reconhecidos internacionalmente, inclusive. E aqui a gente tem também uma empresa gigantesca da área de jogos que foi feita no Brasil e é brasileira, que é a Wild Life, que recentemente passou a valer agora 3 bilhões de dólares. E se a gente somar, os jogos eletrônicos hoje já são a principal fonte de entretenimento no mundo. Está valendo mais do que cinema e música digital juntos. Então, é um mercado que está em franca expansão, cada vez mais importante na nossa sociedade, cada vez mais relevante, até para fazer medicamentos, como a gente viu antes, influenciar comportamentos e assim por diante. Então, ele está fugindo até do escopo de entretenimento e permeando outras áreas também. Então, é uma excelente área para se trabalhar. As pessoas, como eu falei, são extremamente diversificadas, tanto no background, quanto em todos os aspectos. E recomendo quem tem interesse na área de correr atrás disso. Eu vou dar algumas dicas depois para quem quer começar nessa área, mas recomendo fortemente para quem quiser, tiver interesse, trabalhar com isso. E bom, só chegando aqui no fim, sugestões finais, então, para quem é professor. Usem jogos prontos para começar. Se você quer trabalhar com jogos na educação, comece com um jogo pronto. Pega, por exemplo, o Pandemic, tenta aplicar ele no dia a dia. E foca no ensino, talvez após a aplicação de um jogo comercial. Deixe os alunos jogarem, deixe eles se divertirem. E depois, comece a ligar esses conceitos com aspectos da sala de aula. Estimulem a discussão e a construção de conhecimento para que se estimulem a criatividade dos alunos, que é uma competência extremamente importante para o futuro. Também, os jogos são uma excelente oportunidade para a lição de casa. Quem não amaria ter como lição de casa e ter que jogar um jogo? Fantástico. E para os alunos? Bom, quem quer entrar no mercado? Foca em aprender inglês. O mercado principal, muito embora o mercado brasileiro seja razoavelmente grande, as próprias empresas de jogos brasileiras tentam vender sempre para fora. Então, foca em aprender inglês. Muito importante. E as principais competências que vocês precisam ter? Posso dividir em várias atividades aqui. Dividir em três grandes categorias. Programação. Arte audiovisual. Você pode ser um sound designer ou um artista. Um artista visual. Um design gráfico. E você pode fazer o design de experiências. Que seria a parte de game design propriamente dita. Que aí serve tanto para jogo de tabuleiro quanto jogo digital. Então, tentem olhar um pouco como funciona esse universo desses três pilares. E comecem por algum deles. Com certeza, vocês vão se apaixonar e vão apresentar e começar a trabalhar com outros aspectos também desses pilares. Então, bom. Só uma última dica aqui. Se vocês quiserem saber mais. Eu tenho um blog específico onde eu falo sobre jogos, psicologia, design, narrativa. Um pouco da minha pesquisa também sobre design afetivo, gamificação e criatividade. Que é o The Learning Tab. A gente tem o site, tem o Instagram, tem o Twitter. Fiquem à vontade para seguir, para sugerir conteúdos e assim por diante. O Jasmine e eu, a gente fez aí um jogo, um curso online na Udemy dando uma pincelada em jogos, micro aprendizado e gamificação na educação. É um curso gratuito. Tem meia hora de duração de vídeos. Então, recomendo se vocês quiserem saber um pouquinho mais no detalhe. O que é um jogo, as definições certinhas. estão todas lá. Por sorte, né, Jasmine? Está sendo um curso bem avaliado. A gente está bem feliz com isso. E, por último, quem quiser acompanhar também um jogo sério, mas que foi feito primeiro com um conceito lúdico e depois com a parte educacional. Eu, recentemente, recebi um financiamento do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura. E a gente está fazendo um jogo chamado Think Tank Game. Que é um jogo para ensino de pensamento computacional através de competições que usa programação em blocos. Então, é para ensinar como resolver problemas usando o computador, só que sem precisar programar necessariamente. Então, é um jogo que a gente vai lançar até o final do ano na Steam para apreciação de vocês. Certo? Bom, o Jasmine vai entrar agora com a apresentação dele. Muito obrigado. E as perguntas, como o Tiago falou, a gente faz tudo no final. Obrigado, gente. Maravilha, Gabriel. Show de bola. Muito bom mesmo a apresentação. Muito boa. Obrigado, obrigado. Valeu. Tenho certeza que algumas pessoas colocaram algumas perguntas no chat, que a gente vai responder tudo no final, tá? Mas tenho certeza que algumas já foram escondidas durante a apresentação, com exemplos e dicas e tudo mais. Então, perfeito. Jasmine, quer compartilhar a sua apresentação aí? Ah, bom sim, tá. Então, compartilha. Nossa, ele se removeu, mas tudo bem. Se não tem problema, ele vai voltar já. Internet está ruim para todo mundo. Todo mundo na pandemia, todo mundo usando o computador ao mesmo tempo. É difícil. Mas enquanto o Jasmine está voltando aí, seria legal responder uma pergunta, então. Fabiana Marquezine, da ETEC, doutora Adair Nunes da Silva, de Itacoaritinga, São Paulo. Gostaria de saber como podemos aplicar dinâmicas nas aulas remotas? Dicas de site, aplicativos, etc. Legal, legal. Esse, francamente, é um desafio grande, né? Eu acho que, principalmente na questão de jogo, porque se já é difícil acompanhar uma prova, por exemplo, ou uma resolução de problemas físicos, imagina no virtual, imagina com o jogo. Recomendo, sim, algumas ferramentas. Uma delas é o Kahoot, é uma ferramenta de gamificação. é bem simples, mas utilizado, de tabuleiro online que você pode usar. Não me vem à cabeça agora nenhuma em particular, mas eu posso até pesquisar e depois eu deixo com o Tiago. Mas a que me vem à cabeça a priori é o Kahoot, que ele deixa quizzes e provas e coisas do tipo de uma forma gamificada. Então, acho que é uma ferramenta bem interessante de se usar. De outra forma, eu acho que a melhor aplicação que você tem num contexto virtual desse é o uso da gamificação mesmo, ou o uso do aprendizado de jogos como eu comentei. Você deixa o aluno jogar remotamente do jeito dele e aí você estimula uma discussão virtual a respeito do que foi jogado. Também é uma opção. E a questão de gamificação, a vantagem dela também, sem ser essa parte de discussão virtual, é que você pode fazer na mão. Você mesmo pode fazer um troféuzinho, desenhar um troféu, mandar por e-mail para os alunos e assim por diante. Fica uma coisa mais rápida, mais tranquila. Mas tem plataformas já para isso. Um outro exemplo, acho que está até no slide, é o Code Combat, que ele é uma série de desafios para ensinar programação. e ele é todo feito com contexto de jogos. Você explora uma masmorra e assim por diante. Tem plataformas para isso também. Beleza, Gabriel. Valeu. O Jasmani voltou aqui, então. Deixa eu adicionar aqui a apresentação. Agora sim, Jasmani. Agora sim. Fique à vontade, então, para começar, tá bom? Tá, tá bom. Então, bom dia. Bom dia de novo. Eu agradeço aí a Tiago pelo convite mais uma vez. Meu nome é Jasmani Tito. Eu sou mestrando aí na Faculdade de Tecnologia do Unicamp. Desenvolvedor e pesquisador principalmente em tecnologias educativas nas áreas STEM. STEM, ou seja, as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nessa parte, eu vou compartilhar um pouco com vocês alguns conceitos e resultados que visa dar uma melhor perspectiva sobre as competições tecnológicas, né? Tem competições de Robocode, de Robótica, coisas desse tipo. Então, vamos falar um pouco disso. E também um pouco falar sobre os resultados que obtemos numa pesquisa que é feita junto com o Gabriel para avaliar justamente o Robocode, que é um jogo sério, como jogo educativo, mas em nenhum contexto competitivo. Já no final da apresentação, também vamos dar uma olhada rápida sobre os jogos e aplicativos em realidade virtual, que tem a ver com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Não aprofundaremos muito, mas temos uma ideia geral do que está sendo feito atualmente no contexto acadêmico. Então, vamos falar um pouquinho rápido sobre o começo da trajetória. Na verdade, eu sou formado em engenharia eletrônica, mas depois da graduação eu comecei trabalhando em uma ONG, ensinhei em Peru, como professor. Então, fui como professor numa escola rural pública do sul do Peru. E é que, na verdade, eu queria conhecer a realidade educativa, mas com uma experiência bem significativa, na sala de aula, principalmente, porque acho que é aí onde as coisas acontecem. Bom, depois desse trabalho, fui me desenvolvendo como professor e também fui me desenvolvendo como consultor independente em tecnologias educativas, principalmente em projetos do Estado. Aí, na figurinha, tem algumas imagens com meus alunos participando em alguns eventos aí da robótica mesmo, então, vamos ver um pouco por que faço isso, né? Bom, e embora tenha muito aprendido como professor, meu interesse está mais no desenvolvimento de tecnologias educativas, pesquisa nessa área, além da criação de espaços que buscam desenvolver capacidades de sistema, sensibilidades em ciência, tecnologia e engenharia, visando sempre um maior engajamento nos jovens estudantes e assim eles se tornem engenheiros ou pesquisadores no futuro, né? O meu maior interesse é criar cada vez mais engenheiros, né? Que os estudantes deixem menos de lado os números, a tecnologia, a ciência, né? Então, eu procuro fazer atividades nessa linha. Pois bem, vamos começar falando um pouco sobre as competições de sistema. Acho que aqueles estudantes e professores que já participaram desse tipo de atividades com certeza sentirão um desses conceitos muito familiares, né? Vamos revisar um pouco desses conceitos nessa linha. Então, em primeiro lugar, se paramos para pensar sobre algum conceito educativo que suporta as práticas envolvidas nas competições tecnológicas, principalmente, o aprendizado baseado em problemas é talvez aquela que engloba a maioria das competições, né? Então, aprendizado baseado em problemas é um método principalmente que utiliza um problema como ponto de partida para a construção de conhecimento. Então, segundo a definição de Barros, ele também organizou as variáveis que estão envolvidas no PBL, aí na parte esquerda, e também as variedades, não? E já pensando num ambiente competitivo, o que geralmente vemos são as variáveis de tipo simulação total do problema e o aprendizado dirigido pelo aluno, né? Então, quando nós pensamos em uma competição de robótica, uma competição de tipo de robocode, desse tipo, temos uma simulação total do problema, um problema que tem que ser resolvido pelos estudantes e outro que o aprendizado é dirigido pelo aluno, não o professor que está frente da aula resolvendo o problema do robocode, por exemplo, que eles têm que resolver desse tipo. Não, quem dirige o aprendizado de tudo é principalmente o estudante. então, e na parte dos problemas, eles são finalmente plantejados aí pelas competições ou pelas regras e o estudante tem que resolver finalmente. Então, são as duas variáveis envolvidas no tipo todo de aprendizagem baseado em problemas e também na parte das variedades temos aí as interações entre baseado em um problema que já comentamos um pouco e outro é um circuito fechado baseado em problema e como é isso, né? Geralmente as interações com o problema de parte dos estudiantes é que eles resolvem uma parte recebem o feedback e voltam para corrigir os erros que eles cometeram e estão nesse círculo nesse circuito fechado, né? Então, é uma correção constante. Então, se nós queremos falar um pouco de qual é o conceito que engloba as competições tecnológicas basicamente é aprendizagem baseada em problemas, né? O problema é plantejado e os estudantes têm que resolver e o foco está centrado no aprendizagem do aluno mesmo. E o professor aí é quem vai dar vai estar acompanhando o processo, né? Finalmente. Então, as competições, algumas competições tipo Robocode, Hackathon, eles utilizam finalmente PBL para estimular o aprendizado de alguns conceitos já específicos, né? Pode ser linguagem de programação, pode ser eletrônica, mecânica, alguma mistura de um ou dois mais conceitos e isso devido a que os alunos, os estudantes finalmente criam robôs que podem ser virtual ou aplicativos, mas finalmente eles conseguem um produto, né? E esse produto é testado e, bom, temos coisas desse tipo. Já um pouco dando uma olhada aí às competições em si, temos aí o Robocode, né? O Robocode que é um jogo sério, mas que também está sendo utilizado em um ambiente competitivo e utilizarlo, então, além dos benefícios que trouxe o jogo sério, aí que comentou o mesmo Gabriel, ele, ao estar envolvido em um ambiente competitivo, trouxe benefícios adicionais, né? Então, vamos olhar um pouco mais adiante. E tem outros desafios, outras competições, tipo desafio de jovem engenheiro, onde se planteja de novo um problema e os estudantes, acho que do ensino médio, eles têm que resolver, têm que resolver e durante esse processo desenvolvem muitas capacidades. Talvez as maiores competições internacionais, mundiais aí do ensino médio, onde eu também participei com os meus estudantes aí na minha época de professor, são a First Robot Competition e a Olimpíada Mundial de Robótica. Ambos são de Lego, utilizam os Legos, mas também existem outras que utilizam tipo Arduino, ou ferramentas de código aberto, então, há muita variedade, mas todos eles têm coisas em comum, como já mencionamos, como as que mencionamos antes. Então, porque falou um pouco da First, da FEC, da First Competition, é porque eles fizeram uma avaliação bem completa, sobre o que acontecia com os estudantes após participarem da competição, mesmo na universidade, inclusive depois da faculdade. e esse estudo precisava três eixos, principalmente, o primeiro é o impacto da competição da First, em termos de trajetória acadêmica e de carreira, como finalmente o fato de ter participado na competição de robótica influía em eles para o momento de elegir uma carreira na faculdade, ou até que ponto profissional eles conseguiam atingir. O outro eixo era o que podemos aprender sobre a implementação e identificar algumas práticas, mesmo que acho que aqui na live temos organizadores de alguns torneios, de alguns concursos tipo Robocop e outros, sabemos que temos muitas dificuldades ao momento de organizar esse tipo de evento, então, aqui também tem algumas algumas lições aprendidas que também foram avaliadas e que tipo de impacto da participação da FIRST teve nas escolas participantes e parceiras organizações, qual o benefício não somente para os estudantes quanto para os professores, mas também para a instituição, para o colégio, para a escola. principalmente sobre os estudantes, os estudantes identificaram que a experiência de equipe foi uma das mais influentes, as habilidades de equipe. Tinha coisas como eles conseguiam ouvir e responder as sugestões de outras pessoas, às vezes temos estudantes que é muito difícil para eles ouvir e dar sugestões para que o equipe tudo avance. Depois, aprenderam maneiras de interromper ou diminuir conflitos entre pessoas, os conflitos sempre estão presentes aí no time, então, o que eles valoraram muito da experiência desse tipo de experiências competitivas que se fazem em times, é que eles aprenderam muito isso, a interromper, a diminuir o conflito, a se relacionar entre eles, a se relacionar não somente entre estudantes, mas também com os professores, com os supervisores, em um ambiente todo. As habilidades de equipe foram talvez as mais valoradas pelos estudantes. Tivemos novos relacionamentos, o maior foco na ciência e na engenharia. Então, obtiveram comunicações tipo habilidades interpersonais, resolução de problemas e, sobretudo, como aplicar as habilidades que eles aprenderam num ambiente do mundo real. Uma coisa muito interessante que, e acho que pode ser também pela natureza da competição, porque eles plantejam um desafio que tem a ver com um problema real, então, os conceitos são trasladados para resolver problemas do mundo real. Isso também foi outra vantagem aí das competições. Mais, maior confiança e motivação e tinha alguns impactos de longo prazo do programa, e alguns impactos bem interessantes eram aqueles que eles manifestavam que queriam ajudar outros alunos mais jovens a aprenderem matemática, ciência, então, e como que as ideias e a mentalidade dos estudantes ia vir um pouco mais para ajudar, né, e também foram aí resultados desse tipo também mais adiante. sobre a educação e a carreira e desenvolvimento aqui tem coisas bem interessantes, né, os ex-alunos que participaram dos torneios de robótica aí da First tinham uma transição bem sucedida para a faculdade, a maioria tinha feito a faculdade e a maioria também e eles tinham uma maior taxa de graduação, a maioria deles que ingressava concluía finalmente a faculdade, na faculdade. Eles também tinham muitos, eram propensos a seguir seus interesses na ciência e aqui é um tema muito interessante porque eles manifestavam e eles na realidade eram mais propensos a aspirar níveis mais altos de educação e é que eles relatavam esperar obter um grau mais mais alto da pós-graduação eles serão mais propensos a ter a pós dentro das suas faculdades e finalmente se envolver nas suas comunidades falamos um pouco disso no ponto anterior eles significativamente mais propensos a se envolver em serviços comunitários tipo voluntariado e se expressar um compromisso com várias metas e valores positivos finalmente dentro da comunidade deles finalmente esses eram alguns pontos importantes e que uma grande proporção deles também escolhia carreiras de tipo ciência engenharia tecnologia e uma proporção bem significativa deles também se dedicava a atividades de pesquisa e sobre impactos da parte da escola bom temos aí mentores geralmente tinham impactos positivos mesmo que nenhum dos mentores relatavam que nenhum deles recebeu um treinamento específico para poder treinar e acompanhar uma equipe aí na competição eles tinham aprendido isso já de fato com o mesmo evento e também tinha além de efeitos positivos sobre o ambiente e a imagem da escola então a escola mesma que participava nesse tipo de eventos era diferenciada dentro do conjunto de escolas da comunidade então isso também é um benefício para nem só para os estudantes e os professores mas também para as escolas depois acho que os mentores geralmente relatavam impactos positivos e que incluíam oportunidades por exemplo de avanço na carreira aumento da moral satisfação no trabalho e acesso a novas contratações essas serão algumas coisas que os mentores também tinham aí presentes principalmente a sensação de satisfação e conexão com os alunos da equipe eles ficavam mais engajados tanto com os estudantes como com a escola com a instituição mesmo e também tem alguns desafios que foram apresentados e acho que são comuns para todos aqueles que desenvolvemos torneios ou eventos desse tipo que era aprender a organizar e dirigir uma equipe principalmente porque os equipes são integrados mas o começo é sempre a parte mais difícil por onde começar como começar o que fazer principalmente quando são equipos novos quando são competições novas esses eram alguns dos desafios espaços de reunião geralmente não tem um espaço dedicado para esta vai ser a sala das competições onde o pessoal vai praticar e se preparar para participar em um concurso geralmente os espaços são aproveitados quando os laboratórios de computação estão vacios sem estudantes ou pode ser um sábado ou coisas desse tipo outro era tema de transporte e segurança geralmente quando tinha que participar em outro lugar que não fosse na escola desafios financeiros que era assinalado como o maior dos desafios sempre a obtenção e manutenção de fontes de financiamento era um problema para para todos as equipes conseguir o dinheiro para financiar tanto os materiais quanto a logística que às vezes tem a ver com o traslado do transporte dos estudantes trabalho com empresas patrocinadoras às vezes tinha patrocinadores mas o CEO da empresa patrocinadora puxava muito os estudantes para que eles ganharem tem um pouco de lógica mas isso também tinha algumas desvantagens recrutamento de professores e mentores às vezes os professores não se interessam muito aqueles que querem se envolver nesse tipo de atividades então eles tinham votando muito é difícil recrutar professores e mentores apoio administrativo às vezes as escolas apoiam esse tipo de atividades mas nem sempre e principalmente quando isso acontece é muito complicado tanto para as equipes quanto para os professores e apoio dos pais se bem os pais não vão em contra desse tipo de atividade também não são muito proativos poucas vezes se observa esse tipo de atividade então também são algumas dificuldades e desafios que apresentaram esse tipo de competições então olhamos aí algumas vantagens algumas coisas que tinham positivas essas competições e já um pouco falando das competições e Robocod que nós avaliamos um pouco aqui no contexto já vimos que os estudantes tinham desenvolvido bem o pensamento computacional se reportaram aí um estímulo na prática de algoritmos modelagem abstração de problemas principalmente esse último que vem complexo de trabalhar mas foi atendido e acho que Robocod como jogo educacional apoia muito nesse contexto então falaríamos que esse é um tema mais relacionado com o jogo mais do que com a competição porém temos algumas outras que se tem a ver com a competição finalmente por exemplo na parte de habilidade do século 21 trabalho em equipe mesmo na competição de robótica da First como aqui na competição de Robocod trabalho em equipe em uma das coisas mais valoradas criatividade resolução de problemas gestão de projetos essa foi uma coisa bem interessante que nós achamos porque é uma habilidade que não fica só na escola mas vai longe no âmbito profissional no âmbito pessoal dos mesmos participantes e o torneio estimulou a participantes bem também o torneio mesmo estimulou a outros a continuarem carreiras nas áreas sistemas nas áreas pode ser de engenharia da ciência da tecnologia e algumas também da gestão de equipes algumas limitações aí no respeito aos resultados é que às vezes esse resultado pode ser ligado à integração dos jogos na sala de aula então observamos que às vezes quando o jogo é utilizado nem somente na competição ou para a competição mas quanto para também na sala de aula então o impacto é maior então a ideia é que não seja somente aplicado para uma competição em particular para o momento durante o ano mas também seja utilizado na sala de aula e isso vai enxergar mais os resultados então até aí um pouco a parte dos benefícios das competições são muito produtivas para os estudantes porque complementam muito a formação e atendem coisas que talvez na sala de aula não podem ser atendidas já neste ponto vou fechar um pouco comentando um pouco sobre jogos sérios e realidade virtual em realidade em verdade é bem curtinho esta parte e bom igual que jogos a realidade virtual tem algumas definições distintas mas todas estão nessa linha daqui é uma experiência na qual o usuário está efetivamente imerso e a palavra imersão tem muitas variedades e tem a ver muito com os dispositivos com quanto o usuário o pessoal sente que está no ambiente virtual no mundo virtual se sente parte de finalmente e isso implica que o usuário tem controle dinâmico do seu ponto de vista também quanto mais controle eu tenho também posso me sentir mais imerso no ambiente nem sempre e nem sempre os dispositivos eletrônicos atendem essa parte porque temos variedade temos hoje temos dispositivos que para interagir com os objetos no mundo virtual quanto objetos como somente para ficar olhando num ponto estático por exemplo talvez muitos de vocês conhecem o Google Carboard que utiliza o celular que é posto aí num sóculo feito de papel de cartão e pronto mas só dá para olhar não dá para interagir com o mundo todo com o mundo virtual e bem algumas aplicações temos aí aplicações de tipo especializadas pode ser no âmbito científico no âmbito de arquitetura de desenho de operações explorações mas também temos algumas de tipo educacional treinamento e social por exemplo na parte social é muito interessante olhar aplicações de realidade virtual para atingir os medos as fobias se uma pessoa tem fobia ou com medo de ficar na altura por exemplo então ele pode ser imerso num aplicativo de realidade virtual e subir de nível e progredindo pouco em pouco até conseguir superar essa fobia às vezes outros têm fobias a algum tipo de animais então são expostos a esse tipo de animais de pouco em pouco e esse tipo de tratamentos principalmente na parte psicológica está sendo desenvolvido também entretenimento é o maior dos aplicativos agora e também está começando a parte educacional de treinamento treinamento principalmente na parte aqui tem uma imagem pode ser administrativa o primeiro é parte de entretenimento principalmente um joguinho aí e na parte de treinamento está sendo utilizado por algumas empresas para em simulações no momento de utilizar maquinária especializada como é treinamento e maquinária especializada às vezes é complicado é complexo pegar uma máquina só para praticar porque a máquina tem que estar trabalhando tem que estar produzindo então utilizam a realidade virtual para essa parte de treinamento além de que se ocorre alguma falha algum erro pode ser atingido e não tem maiores pérdidas aí do que se seria feito numa máquina real então está sendo utilizado no treinamento mas também na parte educativa então na parte educativa também tem tem algumas aplicações que estão sendo desenvolvidas até agora inclusive Google com o projeto Google Carbore foi desenvolvendo algumas aplicações mas são aplicações estáticas isso é só parar são vídeos em realidade virtual onde você utiliza os óculos e fica olhando tudo ao redor ao redor seu mas não pode interagir com os objetos do mundo virtual então isso faz que a sensação de imersão seja menor e e então as coisas que podem se desenvolver na parte de aprendizado também seja limitado porque se você não pode interagir não pode utilizar os conceitos então muitos dos conceitos e habilidades precisam que nós interagir interagirmos aí com os nossos objetos então coisas desse tipo estão sendo feitas por exemplo aqui podemos olhar na imagem coisas específicas que vem suportando ajudando a realidade virtual entendimento mediante simulações este é um exemplo que eu falo às vezes é que nós aprendemos o sistema solar com o tipo de imagem pequena os planetas mas essa imagem não tem proporção com o que em realidade é os tamanhos dos planetas a distância entre eles então por exemplo já na imagem grande pode ver essas duas esferas pequenas uma é a terra e outra é a mar então aí você pode pegar a terra e pode fazer a comparação pode pode interagir aí com inclusive com a trajetória do planeta e pode fazer esse comparativo entre o planeta entre planetas o tamanho e o tamanho do sol que é muito maior e é muito mais e fica muito mais claro então coisas desse tipo podem ser feitas aí com com a realidade virtual mesmo assim como como outro exemplo da percepção percepção espacial por exemplo a imagem da da esquerda é uma imagem da geometria que nós talvez muitos e nós olhamos e os que somos professores às vezes temos problemas para explicar a geometria espacial quando está num papel na parte plana e é que às vezes é complexo aí que o estudante entenda que esse é um ângulo reto por exemplo de 90 graus quando uma imagem não tem 90 graus então esse tipo de habilidade espacial também podem ser desenvolvidos aí com aplicativos de realidade virtual como está na direita que dá para olhar os objetos em diferentes planos em diferentes formas e aí vai desenvolvendo esse tipo de aplicações então a realidade virtual na educação finalmente está coisas que já já estão estão sendo atendidas e que em realidade melhora o engajamento e a motivação isso é claro porque finalmente é uma coisa chamativa ele motiva ele motiva as estudantes muito mais visual muito mais esse tipo então se tem melhoras no engajamento e motivação tem facilidade de adaptação porque o conteúdo o conteúdo virtual então adequar uma ferramenta para uma e outra aplicação em um ou outro contexto pode ser feito em computador e não demanda de muita inversão então fazer um laboratório e adaptar para outro contexto é relativamente fácil e rápido em comparação a construir laboratórios reais e cada vez se está conseguindo maior imersão nem somente pelos óculos também ultimamente tem o lip motion que já através de câmaras tem a trajetória por exemplo das mãos dos dedos então tem avanços nesse tipo de dispositivos também já estão começando a capturar os gestos os gestos dos olhos da boca coisas desse tipo que também tem a ver com o tema de maior imersão então às vezes uma maior imersão tem relação com melhores resultados nos objetivos finalmente que eles querem conseguir com o dispositivo de realidade virtual alguns desafios é que muitas vezes esses aplicativos são são aplicativos e não não tem uma parte lógica uma parte de jogos e vários estudos sugeriam que seria melhor se além da aplicação tudo isso estaria dentro de um dentro de um jogo ou se teria se poderia selecionar elementos de gamificação que possam ajudar um pouco aí no aplicativo complementar geralmente são aplicações isoladas não tem uma aplicação maior que englobe várias se não mesmo a mesma aplicação que eu estou desenvolvendo uma aplicação bem específica para um tema por exemplo estou trabalhando aí também com percepção espacial um pouco de abstração um pouco de física bem pontual e o outro e principalmente o objetivo do meu trabalho é avaliar melhorias em aprendizados específicos a realidade virtual sim melhora o engajamento a motivação mas ainda não fica claro como e que tipo de melhoras está dando na parte de aprendizado então uma das coisas que estou aí visando que estou procurando com a pesquisa é por exemplo se a percepção espacial quanto como e de que forma está melhorando aí com a inclusão da realidade virtual num aplicativo para aprendizado de física por exemplo né então são só isso as principais ideias que eu queria compartilhar aí agora com vocês e nada muito obrigado fico na guarda nas perguntas aí junto com o Gabriel muito bom jasmani perfeito muito bom mesmo realidade virtual é uma coisa que está pouco explorada ainda né vamos dizer assim na parte de desenvolvimento né e é uma com certeza é uma linha de pesquisa aí para geração né de produtos aí que tem muito a crescer e apresentar aí principalmente para a educação né então já fiquei terminando já numa sala de aula aqui do centro paula souza aqui todos os alunos com o kitzinho né o óculos tudo mais e realmente interagindo né por meio da tecnologia para acrescentar né acrescentar aí no processo de ensino aprendizagem é coloquei eu separei algumas perguntas aqui do pessoal vou colocar aqui vamos ver aqui colocar aqui fica mais fácil para todo mundo acompanhar né Wesley Castanha tem pessoas que alegam não gostar de competição por isso não gosta de jogos como incluir envolver essa pessoa no processo de gamificação para aprendizado o Jasmany comentou aí que isso realmente é uma dificuldade né é uma barreira que tem aí né mas o que vocês teriam a dizer né assim o que que poderia ser usado né para poder engajar professores aí nessa essa essa jornada legal Wesley então como a gente comentou lá na palestra assim realmente tem perfis de jogadores diferentes né se a gente pegar aquele estudo da Quantic Foundry tem diversos outros estudos tá eu peguei aquele porque eu gosto dele pessoalmente porque ele é estatisticamente significativo mas tem outros estudos também que apresentam perfis diferentes o perfil do cara que gosta de competição é aquele que a gente chama de Master e Achievement é o cara que não basta que ele jogue o jogo ele precisa mostrar que ele é melhor né seja para ele mesmo seja para os demais né e aí a gente tem diferença de dois perfis diferentes mas com as mesmas mecânicas de jogo só que tem as outras pessoas né e aí como que a gente faz existem outras mecânicas para isso né por exemplo como eu comentei a narrativa o ato de contar uma história né se eu criar um personagem rico se eu criar um background para aquele aprendizado sabe uma história de fantasia ou alguma coisa do tipo para o cara que é competitivo não é legal mas para outras pessoas que não gostam de competição bem bacana né outras mecânicas de gamificação interessantes também são a formação de equipes né o próprio ato de você fazer ações conjuntas e trabalhar em equipe atende a um determinado perfil de jogador então o segredo aí na prática é você tentar assim equilibrar as mecânicas de jogo né então você comentou né especificamente gamificação o problema que eu enxergo na gamificação que é aplicada tanto em empresa quanto em escola a gamificação como um todo né quando se aplica é que a pessoa costuma pensar em duas coisas só troféu e ponto de liderança né scoreboard né que são duas mecânicas específicas para quem gosta de competição né mas não para os outros dois perfis né então é importante sim a gente trazer esses outros elementos então trabalhar em grupo né montar uma uma party né como a gente fala em em jogos ou fazer uma quest conjunta ali alguma coisa do tipo ajuda muito né trabalhar com com ações colaborativas ou jogos colaborativos também né então como eu comentei aquele pandemic que eu mostrei ele é um jogo de tabuleiro mas se eu não me engano tem uma versão até para aplicativo do celular né ele é um jogo colaborativo então assim você não está competindo com outro jogador quem que é o inimigo do jogo é o tabuleiro né o tabuleiro ele tem uma inteligência artificial vamos dizer bem artificial não porque é de papel né mas ele tem uma inteligência artificial que que atua nesse nesse contexto você joga contra o jogo né então isso também é uma outra oportunidade bem interessante né mecânicas de assumir papéis diferentes também pode atrair jogadores que não gostam de competição mecânicas daquele tipo uma das pessoas naquele jogo é um espião né e as outras pessoas tem que descobrir quem é né isso é o tipo de jogo que também estimula esse tipo de perfil de jogadores que é diferente realmente de quem não gosta de competição mas tem um mundo de coisa que a gente pode fazer e de fato assim não é simples equilibrar isso é um processo de game design mesmo que demora um pouquinho mas o fato é tem como fazer né e deveria ser feito para atender todos os perfis né alguma colocação Jasmani tranquilo só para complementar o que já foi falado aí eu adicionaria começar esse professor de gamificação identificando os perfis dos alunos né você identifica qual é o perfil da turma para que depois possa criar a narrativa e os papéis que vão se envolver pelos grupos cada um cada um deles né alguns são competitivos outros são mais colaborativos então tem que ter roles papéis aí para cada um desse tipo de perfis de estudantes né então não começar pelo desenho do jogo e depois encaixar nos estudantes mas se do contrário né começar pelos estudantes e depois desenhar o o ambiente gamificado isso muito boa respondido então aí o Wesley tem mais uma pergunta aqui da Fabi tem mais ou menos umas 800 perguntas tá fiquem tranquilos que acho que vai dar tempo de responder pergunta da Fabiana Fabiana Marquezine trabalho com cursos técnico ensino médio ele pode indicar algum jogo que eu já pudesse usar colocar em prática com as turmas no chat foi colocado aí vocês comentaram também sobre o Kahoot né que é uma ferramenta bacana que é o Celi mas colocou mais algumas na apresentação aí também além dessas alguma outra assim que vocês indicam assim para poder começar já aplicar amanhã é que assim depende do que que ela ensina tem vários jogos para várias coisas mas assim jogos de tem muito jogo na área de biologia muito jogo mesmo inclusive eu estou orientando na UFJF uma dissertação de mestrado que é um jogo para ensinar verminose e coisas do tipo então tem vários jogos para isso que já estão prontos já estão saindo assim o que mais agora jogo em específico difícil dizer assim só sem saber assim né qual contexto é mais complicado poderia listar alguns mas tem que entender o que ela ensina lá se é um curso técnico talvez não sei pode ser uma coisa mais da área de TI alguma coisa do tipo né e aí eu recomendaria mesmo Code Combat Robocode o que mais o próprio Royal True Learning que estava lá na apresentação acho bem legal ele também é um jogo bem divertido mas assim técnico técnico mesmo que eu tenho de cabeça são esses assim agora os outros tem que dar uma olhada tem que ver o que que o que que ela ensina tem um de biologia muito bom que vale a pena jogar é Plague.inc muito legal também e bem adequado para hoje em dia na pandemia é uma próxima pergunta aqui Fabiana vamos lá aqui Vitor Vitor Cunha mandou uma pergunta também cadê vai aparecer para a gente aqui então pode dizer que a aplicação de alguns jogos em certas situações podem ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional legal boa pergunta Victor é uma pergunta bem complicada também assim eu vou te dar a resposta acadêmica a resposta acadêmica difícil dizer ainda existem estudos que mostram que sim existem estudos que mostram que não e aí a gente entra na validade do estudo como foi feito como foi aplicado o maior problema de se trabalhar com pesquisa em jogos é esse é muito complexo você você entender as relações entre as coisas então pode ser que o aluno melhorou a inteligência emocional mas por outros motivos o jogo foi uma coincidência vamos dizer então é difícil mas assim existem sim evidências de que isso de que isso acontece de que a inteligência emocional pode sim ser desenvolvida com o jogo como eu comentei ainda não tem assim uma pesquisa impactante nesse sentido né por isso até que eu tô pesquisando essa área né doutorado tem que ser uma coisa diferente se fosse igual não seria doutorado mas existe aí uma certa discussão como tudo em jogo nada em jogo é sedimentado em pedra tudo em jogo tem discussão mas se a gente pegar um dos pilares da inteligência emocional principalmente que eu acho que é a parte social a competência social sim isso sim com certeza então trabalhar com jogos sim deixa as pessoas se expressarem mais deixa as pessoas trabalhar em equipe de uma forma mais integrada isso sim existem vários estudos que comprovam né inclusive assim conceitos até socioemocionais que eu não posso dizer necessariamente que aumenta a inteligência emocional mas aumenta um dos pilares da inteligência emocional que é essa questão social e de autoconhecimento que vários alunos assim às vezes enxergam o jogo como um mundo onde ele possa ser ele mesmo onde ele possa se expressar vamos dizer a verdadeira identidade né e isso melhora muito a capacidade de expressão de argumentação do aluno em relação aos próprios sentimentos dele o que ele está sentindo o que ele está fazendo e assim por diante então existem resultados positivos para isso né agora falar isso assim com certeza ainda ainda está discutido ainda está em discussão né mas tem bons elementos aí que vão ajudar nisso beleza não sei se a área de vocês chegaram a pesquisar mas o Vinícius Marques né você acha que a pixel art é muito difícil de ser feita ah legal é Vinícius eu trabalho com artista de pixel art assim o jogo que eu estou fazendo think tank é em pixel art né por sorte ele é um excelente artista né muito bom mas assim é como eu acho que como toda expressão de arte tem suas dificuldades né não é simples de fazer você pode você pode fazer um pixel art de forma simples não significa que vai ficar bom né assim como eu se pegar um papel aqui eu posso desenhar alguma coisa mas eu não garanto que vai sair bem né né mas assim é existe sim toda uma complexidade de pixel art e assim por diante que é uma é uma arte por si só né e é difícil de fazer porque é uma coisa mais específica né tem suas dificuldades sim né mas assim uma coisa boa né que eu posso te falar é que assim o pixel art no Brasil é muito bom né os artistas de pixel art no Brasil são reconhecidos mundialmente né questão de arte visual aqui no Brasil por incrível que pareça eu descobri isso também entrar nesse nesse meio a gente é muito reconhecido lá fora né inclusive não sei se né quem gosta aí de séries e coisas do tipo o The Umbrella Academy né que é um seriado do Netflix é pra mim foi uma surpresa mas assim era baseado numa série de quadrinhos mas quem ilustra a série de quadrinhos é um brasileiro né então a gente tem sim muita competência técnica aqui em termos de arte pra conseguir ser feito né é falta ainda cursos aqui no Brasil específicos de pixel art inclusive esse artista que eu trabalho junto o Thomas tá pensando até em fazer em um é mas é dá pra aprender tem suas dificuldades mas assim dá pra passar né se você quer ser bom nisso com certeza vai conseguir né mas sim tem suas dificuldades como tudo que a gente se propõe a fazer né se não tiver uma dificuldade não tem graça né vai contar exatamente exatamente tem uma outra pergunta aqui eu uso o tema acho que o Jasmani acho que por trabalhar com realidade virtual né pode estar respondendo essa daí é muito cedo para um aluno focar em frameworks como o SFML ou o SDL ou é recomendado em genes como o Unity que foi citado é vamos estou prevendo aqui que seja um cenário do aluno técnico né de 14 a 17 anos aí no mínimo né entre essas idades é ou até mais né acrescentando um pouquinho mais que dicas que seriam valiosas né para um aluno que quer trabalhar com realidade virtual ou com um Unity por onde que ele deve começar pois então se falamos um pouco para desenvolver algumas aplicações básicas eu particularmente estou utilizando não Unity mas sim Unreal Engine porque tem um um linguagem de programação que vai ser quase quase como como se fossem blocos aí como utilizando um Scrat e outro né é um tema de utilizar quadrinhos que são ligados uns com outros então dá para dá para dá para fazer algumas coisas básicas né então para começar acho que pode ser uma uma boa ferramenta mas também como já tudo está pré-definido é certamente limitado então se você quer sair disso então já é um tema mais complexo que tem que entrar na parte de código coisas desse tipo então já já é mais difícil isso na parte de desenvolvimento depois na parte de de usar aplicativos então tem em em Steam tem tem aí diversidade de aplicativos né então dá só dá para para buscar aí e utilizar as ferramentas que estão prontas legal só só complementando o jasmane também agora a unity inclusive acho que foi mês passado saiu com update na plataforma que é para ter programação em bloco também acho que eles olharam no reel assim e falaram peraí vamos pegar vamos correr atrás desse prejuízo né aí agora tem programação em bloco também né também tem suas limitações como o jasmane falou né você não vai conseguir fazer as mesmas coisas com bloco que faria na programação mas dá para começar desse jeito mas eu concordo com o jasmane assim que é bom começar com uma dessas duas plataformas né falando do contexto de jogo em particular ou de realidade virtual e aumentada assim são as plataformas que são usadas no mercado de trabalho né então por bem ou por mal a pessoa vai ter que aprender aprender essas engines e como ela já tem muita coisa pronta assim aprender essa engine é basicamente aprender quase um jeito novo de fazer as coisas porque é bem específico né são coisas bem específicas assim mesmo que a pessoa saiba por exemplo C++ né C Sharp assim por diante ela vai ter uma certa curva de aprendizado ali pra aprender o Unity e Unreal porque a plataforma é feita pra facilitar o seu trabalho desde que você conheça a plataforma então tem essa curva ainda eu recomendo realmente usar essas coisas é muito completo e muita coisa né que tem por trás e agiliza também a questão da criação sim mais uma pergunta aqui Victor Cunha sobre a aplicação de aprendizado de física e matemática mesmo eles já existindo em muitos jogos mas não abordadas diretamente existe algum projeto que já tenta atrair e deixar imersivo o tal aprendizado você conhece alguma coisa na parte de por exemplo na parte de física principalmente eu estava olhando aplicativos como falei isolados principalmente mas que se ajudam em coisas tipo magnetismo porque é difícil olhar aí as linhas magnéticas que estão indo de um polo para outro então nesses casos a realidade que eu estou ajuda a olhar esse tipo de linhas os vetores de trajetória mesmo nesse tipo o outro em fluidos quando a água está saindo de um lugar para outro como está se movimentando nesse ambiente são aplicativos que estão isolados não tem um aplicativo maior que incluia toda uma trajetória por exemplo para fazer física dinâmica ou mecânica então mas a linha é um pouco mas a linha está um pouco se trabalhando nesse ponto os pesquisadores estão um pouco tratando de primeiro avaliar os resultados no aprendizado especificamente porque é um tema que ainda está sendo discutido para depois entrar no desenvolvimento de já ferramentas bem específicas para com os resultados de aprendizado avaliados então estamos agora nesse ponto Perfeito a Fabiana ela respondeu aqui que os alunos dela são entre 20 e 40 anos e são da área de administração eu acho que nessa área específica assim acho que o Carrute se encaixa bem em qualquer área na verdade para começar ali quebrar gelo vamos dizer assim com alguma atividade mais lúdica dentro de sala de aula sim mas enfocado em administração assim vocês tem alguma dica alguma coisa algum conhecimento eu tenho alguns jogos eu não lembro de cabeça deixa eu até dar uma procurada aqui mas tem alguns jogos que simulam empresas ou simulam mecânicas similares a isso então tem um se eu não me engano que era até bem interessante você simula uma empresa farmacêutica eu não estou lembrando o nome agora e aí você tem que criar toda a estrutura de produção e tal e tem a questão de fluxo de caixa e assim por diante tem um jogo que você gerencia uma empresa de jogos também tem essa inclusive é brasileiro então tem vários jogos de gerenciar organizações e esse é um ótimo jogo para estimular conceitos de administração eu preciso só buscar o nome aqui o Jasman acho que vai até dar umas outras dicas enquanto ele vai falando eu vou procurando tá beleza somente eu ouvi falar de por exemplo Lego Series Play que é mais uma metodologia utilizando aí os legos que trabalham justamente a parte institucional institucional dentro da empresa coisas desse tipo inclusive para criação de novos produtos eles utilizam é mais uma metodologia utilizando o Lego que é utilizado como um jogo coisas desse tipo então talvez aí pode dar uma uma olhada aí no no nome Lego Lego Series Play aí para para que possa procurar um pouco mais detalhes mas acho que isso pode pode servir beleza aí depois também se vocês lembrarem os links depois a gente coloca na descrição do vídeo aqui né o pessoal pode acessar depois com mais calma também para não ficar muito perdido aí também desesperado tentando achar alguma coisa tem dois que eu recomendo que é legal um é o Big Pharma que é um jogo de antigo que você faz essa empresa farmacêutica né e o outro é um mais assim abstrato né não é feito com o objetivo de ensinar mesmo mas dá para pegar alguns elementos que é o factório você constrói uma fábrica assim infinita vamos dizer só que você tem as regrinhas do jogo que dá para usar como ilustração também não legal é vamos aqui tem um uma professora Daiane colocar aqui né Daiane Mariano eu nunca vou esquecer da experiência que tive com um aluno de programação ele estava lá por causa do ensino médio não gostava da parte técnica aí depois de participar do Robocode mudou totalmente seu interesse pela área de programação né então é um exemplo aí né de de que participar de coisas podem despertar né para outras né vamos dizer assim quem é que gostava de programação né estava no curso técnico tudo mas o Robocode acabou ajudando né a pessoa o aluno a se interessar pela área aí acontece muito disso né você está até mesmo entre alunos de outros cursos né que não tem nada a ver com a área de desenvolvimento por exemplo podem participar de ações que pode acabar despertando algum interesse específico né para continuar uma graduação continuar até no mercado de trabalho também né pode nunca é tarde né para descobrir as coisas com certeza e assim o jogo ele tem essa capacidade inata de mudar comportamentos né como a gente comentou e certamente é um deles até puxando o gancho né que o Victor tinha comentado do jogo desenvolver inteligência emocional como eu falei em termos acadêmicos ainda está em debate né mas se você pensar assim no conceito do jogo tem várias coisas que fazem você se questionar e pensar de formas diferentes né como a gente deu exemplos de jogos aqui eu vou dar alguns outros que eu não comentei né um deles por exemplo que é bem interessante para trabalhar empatia é Papers Please é um jogo indie muito legal em que você faz papel de um funcionário de você aceita pessoas dentro do país ou não você carimba o passaporte né e aí você e você trabalha numa ditadura né e você tem que aceitar essa pessoa ou não né e o jogo todo brinca com essa história de quem é a pessoa que você está aceitando né de onde ela vem qual é o background dela né então você meio que é obrigado a sentir empatia por quem você está porque você está aprovando ou não né esse é um deles um outro jogo bem interessante disso é o Journey né que trabalha um aspecto bem particular de inteligência emocional que é a questão social é um jogo que se trata como o próprio nome diz da jornada né você não tem uma uma conclusão vamos dizer oficial do jogo o jogo se trata em chegar até algum lugar só que o mais legal desse jogo é que nessa jornada você se você trabalha você joga com um outro jogador te ajudando você consegue fazer coisas diferentes né e a comunicação que você tem no jogo é só um som você só emite um símbolo do personagem e foi criada toda uma linguagem em cima disso para identificar só são três símbolos seguidos significa que tem alguma coisa legal ali perto que é para as pessoas te seguirem né então você cria toda uma comunicação em cima do jogo baseada nisso né então todo esse comportamento né de querer se comunicar de sentir empatia e assim por diante pode ser pode ser trabalhado com o jogo e esse exemplo do Robocode acho que é um outro exemplo disso também eu vou até colocar aqui no link Thiago que você puder depois passar para o pessoal esses que eu falei tá beleza eu passo e vou colocar os links na descrição do vídeo né aí fica boa o pessoal vai poder acessar depois também né vou deixar só o nome porque é fácil de achar aí é só editar journey game e papers please esse é bem legal tá beleza já coloco lá para eles então perfeito então né tem algumas perguntas aqui já foram respondidas também né foram iguais tudo mais e só para também né dar uma outra apresentar para o pessoal aí que não conhece ainda a gente está desenvolvendo vários materiais né várias questões de maratonas competições e tudo mais então para que vocês conheçam um pouquinho mais né do trabalho nosso que a gente está fazendo e participem também né nós temos aí a a a a a robocode né que o robocode aí que um como foi falado nada mais é do que um canhãozinho aí e o pessoal programa né esse canhãozinho para poder duelar entre as entre as equipes né tudo virtual nada de violência né então tranquilo até o dia 30 do 9 né as escolas tem para poder fazer essa competição local né aí o representante o vencedor da escola aí vai duelar com os demais né então até 30 do 9 dá tempo ainda das equipes participarem né os professores aí podem apresentar para os alunos elas podem montar equipe no Teams né e aí desenvolver o robôzinho aí testando aí tudo virtual né uma das atividades que podem ser feitas aí remotamente sem problema nenhum tá então aí dá para trabalhar física matemática né com um simples um simples jogo aí que é bem bacana então uma outra dica aí de participação também de atividade de promover na escola né a questão de do incentivo para trabalhar com o hackathon né então temos aí o terceiro hackathon acadêmico está sendo apresentado agora esse ano tem até dia 30 de agosto ainda dá tempo né o hackathon geralmente dura 24 horas né então dá tempo ainda de participar né e tem que atender ao tema responsabilidade social né que atende a agenda 2030 da ONU né abordando algumas ODS aí então todas as informações né sobre essas competições aí para vocês participarem tá lá em www.robótica.cpsctec.com.br né barra hackathon então tem todas as orientações lá para as ETECs apenas né então a participação é até 30 do 8 tá inscrevam-se dá tempo de desenvolver uma solução né e participar aí desse 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 projeto e a maratona de programação que vai acontecer lá em novembro né dia 28 de novembro porém né tem que treinar para acontecer para poder passar fazer bonito lá então tem a gente está fazendo algumas lives aí para mostrar como que interpreta problemas de maratona como resolve né tanto em Java Python 6 mais mais então é uma uma dica aí para vocês poderem participar de cada uma delas detalhes né material para aplicar em sala de aula então tudo isso também visa para ajudar né o desenvolvimento aí em sala de aula tá faz parte de conteúdo técnico né dá para fazer integração entre várias áreas tá então é a dica aí que a gente está dando para vocês certo é no fórum aqui acho que acabou já tudo no chat bonitinho deixa eu só colocar aqui o paper os nomes que vocês passaram aí colocar no chat aqui todos eles quanto isso Gabriel Jasmani queria agradecer muito demais a participação de vocês aí agradeço demais o convite o convite de aceite né vou ter aceitar participar com a gente dessa dessa live aí lembrando que tudo isso né essa relação começou com vocês visualizando né o nosso trabalho do robocode né fazendo uma pesquisa né então e aí vocês encontraram entrar em contato né e aí a partir daí a gente começou trocar ideias aí e gerou nisso que com certeza vai aparecer muito mais coisa pode ficar tranquilo tá pode ficar sossegado foi muito bacana o pessoal aí manteve aí a audiência bacana aí também então acredito que tenha esclarecido muita muita coisa aí estimulado quem sabe o pessoal a engajar nessa área de jogos aí aplicada em sala de aula né e outros até mesmo começar a jogar alguma coisa que faz bem tá então agradeço demais mesmo muito obrigado tá e queria umas últimas palavras de vocês aí pra poder encerrar com chave de ouro ah legal bom eu queria agradecer também Tiago obrigadão pelo convite né foi sempre legal falar dessa área falar de jogos falar um pouquinho do que a gente tá vendo da pesquisa né eu espero ter contribuído pra quem acompanhou aqui realmente jogo é uma área bem complexa como deu pra ver assim não tem nada garantido na área de jogos infelizmente mas tem um potencial muito bom né e pesquisas acadêmicas muito interessantes que mostram sim que o jogo pode mudar aquela imagem que a gente viu lá da idade média que se mantém até hoje né nas salas de aula né então eu acho que o jogo traz esse potencial incrível de melhorar o comportamento do ser humano né e eu acho que é papel nosso sim de trazer essas tecnologias novas e garantir que a gente chegue nessa nesse novo patamar de de aprendizado e de ensino né então obrigado pelo convite de novo é igual perfeito obrigado jasmani mais uma vez brigadão aí pelo convite somente aí também agradecer ao público hoje e nada falar que que é bem importante também procurar espaços para os estudantes complementarem atividades da aula e as competições são um ambiente bem bacana os estudantes ficam bem bem engajados motivados eles continuam depois depois de participar continuam daí ligados com a tecnologia a ciência mesmo esses estudantes agora estão formados em engenharia e acho que os estudantes de acho que de Dayana também e não é uma motivação temporal é uma motivação que vai longo do tempo né então animados aí o centro Paulo La Sousa tem múltiplas competições eventos participem coisa bem bacana bem legal e agradeço mais uma vez o convite e será até outra oportunidade obrigado beleza obrigado então encerrando aqui pode compartilhar o link com seus colegas com os professores com seus alunos que acredito que pode ser de grande valia aí para o desenvolvimento das atividades nas suas respectivas escolas tá bom então abraço a todos acompanhem nossas lives lá no canal da robótica tá se inscrevam no canal aqui também e até uma próxima hein tudo de bom para vocês um abraço até abraço tchau tchau gente obrigado tchau 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 tchau